Bom dia, galera! Aqui é o Jeff, da equipe de Overwatch, e estamos aqui com mais uma atualização. Então, uma das coisas que mais vemos, vocês pedirem, são novos modos. E eu lembro que na BlizzCon, acho que foi na do ano passado, me perguntaram Vocês um dia vão fazer um combate até a morte? E a resposta na época foi não. Nós não achamos que era o momento certo do jogo, nós pensávamos que, tanto no jogo rápido e no jogo competitivo, queríamos equipes focadas no combate por objetivos, e não cada um fazendo o que quiser. Bom, as coisas mudaram. Apresentamos o arcade ano passado, e tem sido um grande sucesso. Mas a parte mais legal do arcade é que ele abriu oportunidades para os desenvolvedores acrescentarem modos de jogo que não achariam correto colocar no jogo rápido ou no competitivo. Portanto, o anúncio empolgante é que o combate até a morte estará em breve no arcade. E eu acho que vocês vão adorar o modo. Para quem não sabe o que é combate até a morte, ele é tido como uma das formas mais velhas dos jogos de tiro, em que o objetivo é ver quantos abates você faz no placar. E sim, construímos um placar especial só para o combate até a morte, para vocês saberem quão bem estão indo com os abates. Agora, há duas formas diferentes de se jogar. O combate até a morte, eu acho que são ótimas por motivos diferentes. Primeiro, é o modo principal, que chamamos apenas de combate até a morte, que é cada um por si. Ou seja, é você contra outros sete jogadores no mapa. Você pode escolher qualquer herói, e eu garanto que ninguém em sua equipe vai reclamar. Você só tem que provar que consegue a maior pontuação. Normalmente, vamos até 20 nos mapas de combate até a morte. Então, a maior pontuação antes de todos. Vocês devem estar se perguntando, no arcade, isso quer dizer que eu tenho que derrotar sete pessoas toda vez para eu conseguir minhas vitórias no arcade cada semana? Para eu ter as minhas três caixas de itens? Bem, a forma que vamos lidar com isso é, se você ficar entre os melhores da partida, que neste caso seriam os quatro melhores, você recebe créditos para suas caixas de itens no arcade. Mas claro que todos querem ser o melhor jogador. E eu tenho fé em vocês. Acho que vocês conseguem. Acho que vocês deveriam tentar ser o melhor. Vocês devem estar se perguntando, então, onde eu jogo combate até a morte, se os mapas são todos construídos para escolta, ataque e controle? Bem, modificamos vários mapas, nem todos, mas alguns dos híbridos de escolta e outros de ataque. Modificamos porções deles para acomodar o combate até a morte, e achamos que vocês se divertirão bastante. A outra coisa que estamos fazendo, e acho que é a mais empolgante para mim, é que estamos introduzindo um novo mapa, construído especificamente para o combate até a morte, e cada um por si. Agora, este mapa não tem só uma jogabilidade incrível. Colocamos umas plataformas bem legais, áreas abertas para a fara voar, corredores apertados para o Reaper brincar. A jogabilidade é incrível, mas acho que a história e a arte por trás dele também é legal. O mapa é a casa de Amélie Lacroix. Vocês a conhecem como Widowmaker. Bem, antes dela ser casada com Gerard Lacroix, ela se chamava Amélie Guilat. Esse chateau dos Guilat, as terras de sua família na França, e achamos que é incrível e lindo, e há pequenas dicas sobre o seu passado, e o que ela está fazendo neste mapa. Achamos que vai ser muito divertido. Vocês têm um novo mapa customizável para o combate, para ser jogado na próxima atualização, e o outro modo é o combate até a morte em equipe. E esse é simples de se explicar. Exatamente como o outro modo, só que você e a sua equipe, que seria uma equipe de seis contra outra equipe de seis, e estão jogando para conseguir 30 abates, e ver quem consegue 30 abates o mais rápido possível. A ressurreição da Mercy faz coisas bem legais nesse modo, ela rouba a contagem do abate da equipe inimiga, então uma Mercy é super valiosa de se ter na equipe. Agora, o mapa de combate até a morte em equipe é diferente, porque testamos muito e vimos o que funcionava e o que não em termos de combate até a morte em equipe versus combate em si. Por exemplo, o Chateau não é muito divertido no jogo em equipe, mas os mapas de arena, como Floresta Negra, Necrópole, Ecoponto Antártica, e porções de outros mapas que fizemos antes, como vocês verão em nossos mapas modificados, são fantásticos para o modo em equipe. Então, esperamos que vocês joguem neles, eles são completamente diferentes de tudo que temos em Overwatch, eu acho que são ótimos lugares para ir relaxar depois de uma noite difícil de partidas competitivas, ou talvez você só esteja começando e querer se aquecer para o competitivo, então é só cair dentro e se divertir. O jogo é completamente diferente, tanto em cada um por si quanto em equipe, trazendo elementos diferentes para todos. Eu acho que quem jogou o estilo clássico de jogo de tiro vai gostar muito do modo. E o mais importante para mim é ver isso como o começo do que podemos fazer com o navegador de jogos e os jogos personalizados, e o combate até a morte como quase até uma plataforma. Obviamente temos regras básicas para ele, você pode escolher qualquer herói e pular a câmera de abate para reaparecer mais rápido, nesse modo, o que muitos vão gostar por fato, mas nós vamos ficar de olho no navegador de jogos e no jogo personalizado para interações futuras de novas regras legais e interessantes. Acho que algumas dessas coisas vão ficar disponíveis imediatamente para vocês. Por exemplo, uma forma de jogo bem legal que testamos foi todo mundo ir de McCree por dois minutos e jogamos como McCree no combate até a morte, cada um por si. E depois de dois minutos, alguém falou, hey, vamos jogar de Hanzo agora. E todos nós fomos de Hanzo. E eu quero ver vocês testando essas coisas no navegador de jogos personalizados. E quem sabe faremos mais regras para o navegador de jogos personalizados para permitir que vocês criem novos modos incríveis e estaremos juntos com vocês nisso. Então, eu sei que eu disse que nunca teríamos combate até a morte em Overwatch. Bom, surpresa! Nunca digam nunca. Ele chegará em breve e achamos que está incrível. Então, vão e divirtam-se. Obrigado a todos. Get out there and enjoy it. Thanks, guys.